Ainda sobre o temporal, a chuva atingiu também o Vale do Aço. Teve registro de incidentes por causa da força do vento e da chuva na região. E a Gisele Ferreira vem trazer os detalhes pra gente. É, Gisele, a gente queria chuva, mas não dessa forma, né? Misericórdia. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Eu já começo chamando as imagens deste temporal ontem à tarde em Coronel Fabriciano. Foi tão forte e durou poucos minutos, mas o suficiente pra provocar destelhamento no comércio, quedas de árvore, alagamento em várias partes do município. Essas imagens que a gente vê aí foram registradas pelas pessoas no momento deste temporal registrado ontem à tarde. O Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência, ajudou inclusive na retirada dessas placas que caíram ali na principal rua de Coronel Fabriciano, no centro de Coronel Fabriciano, na Maria Matos. Mas pra fazer essa retirada foi preciso fazer o desligamento da energia elétrica ali pra ter todo o cuidado, né, Nico? O destelhamento também provocou prejuízos para três veículos que estavam estacionados ali na Maria Matos. Enfim, Nico, foi um temporal de curto tempo, mas que provocou todo esse estrago em Coronel Fabriciano. Agora, o que mais chama a atenção desta ocorrência é que nem Ipatinga e nem Timóteo choveu tanto como choveu em Coronel Fabriciano. Infelizmente, não teve vítimas, apenas prejuízos materiais aí com essas quedas de placa, destelhamento, árvores que caíram em cima de fiações, né? Não teve nenhuma vítima, nenhuma outra situação mais grave. Tudo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e também pela Defesa Civil de Coronel Fabriciano. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, pela informação.